A partir do próximo sábado, a Justiça Eleitoral vai realizar um mutirão de serviços nos distritos. O trabalho de distritos e povoados. O trabalho tem início em Duque de Caxias, que fica a 12 quilômetros da cidade. Carol Amil tem mais detalhes. O objetivo de aproximar a Justiça Eleitoral da comunidade será realizada uma programação especial na zona rural de Teixeira de Freitas. É o atendimento itinerante. Para dar mais detalhes sobre este assunto, eu converso agora com o juiz eleitoral Marcos Aurélio Sampaio. Doutor Marcos, como é que funciona esse atendimento itinerante? Bom dia, Carol. O atendimento itinerante da Justiça Eleitoral tem por objetivo levar a Justiça Eleitoral aos distritos aqui da comunidade de Teixeira de Freitas, levando todos os serviços da Justiça Eleitoral ao povo que fica mais distante, tem mais dificuldade para se locomover até a sede. Então, nós vamos levar todos os serviços da Justiça Eleitoral ao eleitor lá da zona rural. Quais os principais serviços prestados? A Justiça Eleitoral, nós temos até o dia 9 de maio, as pessoas que querem fazer transferências, fazer o título pela primeira vez, que é alistamento, fazer revisões, segunda via. Então, principalmente o alistamento até o dia 9 de maio, para as pessoas que vão votar nas eleições de 2012, até o dia 9 tem esse prazo para fazer o título. Que documento as pessoas devem levar para receber o atendimento? Basicamente, no alistamento eleitoral, o cidadão precisa levar carteira de identidade ou carteira de trabalho, original e cópia, levar um comprovante de residência e se for do sexo masculino, levar, tiver mais de 18 anos, levar o certificado reservista. Lembrando que quem tem 15 anos, mas vai completar 16 anos até o dia das eleições, pode fazer o alistamento, pode fazer o título eleitoral. Para esse, que são os votos facultativos de 16 a 18 anos, não precisam levar o certificado reservista, porque é só porque tem mais de 18. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.